Multishow 30 Anos com Guto TV Adoro Olha, você tá rodando o mundo, viajando pra International E eu quero saber o que você tem gostado mais De fora do país, da gringa Porque assim, eu já estive Muitas vezes eu viajei e olha, olha Terminou em treta, porque é tanto boy gostoso Que é difícil registrar tanta sol Eu vi lá de Jabotão, pra lacrar Claro gente, que eu tenho sexy appeal Que os boys chegou lá, tudo dando em cima de mim E você já aceita a cantada de cara e fica encantado Ou você primeiro pega o zap pra ver se vai O tringue logo vai rolar Mulher, eu encontrei a Anitta em New York Ela me passou a consultoria completa do que os boy gringo gostam Que não gostam, tô ciente do babado Que que é ela Brasil Aí meus amores, tudo bom? Menina, o que aconteceu com você? Que você tá bombada, tá estourada Menina, eu tava andando no Mercadão de Madureira Até que eu vi uma mulher toda de azul e branco Eu falei, gente, é uma fada Ela falou sim Aí eu falei, eu quero ser famosa E ela disse assim Eu tô procurando minha varinha Aí eu falei, é assim, eu vou achar tua varinha A gente tem que procurar nesse Mercadão Essa varinha pra você realizar meu sonho, tá, bebê? Olha, e aí? E aí que ela usou uma varinha de um boy lá da feira Minha filha fez a magia Estou aqui, bebê Adoro! Beijo pra fada Ela tá contando a história, viado Mas tem muita gente que diz na internet que você fez Pacto com o diabo, viado Como assim? Na verdade é um mal entendido de carnaval Assim, eu tava toda toda em Salvador Seguindo trio Aí chegou aquele boy com a Fussu falando comigo e tal E ele falou Dos típicos que tem em Salvador Aham, que é vanhaque Assim, todo de vermelho De diabinho Que tudo tem direito Aí falou assim Vamos fazer um pacto? A gente sair um só com o outro, exclusivo? Gente, meu sonho Porque ele me achou muito gata Me achou muito gostosa, né? Mas tá, conta pra gente, minha filha E você fechou o pacto? Anda, bora, conta pra gente Então, na verdade eu fechei Mentira, eu não fechei Não, eu não vou contar Olha Fofoca pela metade mata fofoqueira, viado É a pizza? Não Que isso, né? Que cheirosa Gente, que portadura Bem-vinda Eu acho que tá emperrada Cadê a pizza? Vai chegar Tô morrendo de fome Tomara que tenha cachaça Vem de tudo Eu tô solteira Vou me arrumar Porque é pra receber a pizza Vou te ajudar Amiga, enquanto não chega a pizza Me arruma Porque, ó Chorei hoje Hoje eu tô ferrada na sofrência Amiga, eu vi Eu olhei pra tua cara e eu vi Me socorre Eu não posso fazer stories Com essa cara de choro Assim, não sei se estou Tá bom Tá bom Já falei que eu vou ajudar Então tá Não vamos com a tua obrigação Minha filha, faz milagre Faz milagre Faz milagre Você se vira Eu juro que eu comprei achando que era boa Se souber usar, dá pro gasto Fecha o olho A gente vê quando o produto é vagabundo Que tem aquele cheiro de talco Ó Sentindo cheiro de talco? Que tu sabe que essa história de pizza É pretexto, né amiga? Porque eu queria que você viesse aqui Só pra me deixar linda Você já era Uma bad recentemente Essa semana, por exemplo Eu inventei de entrar no Instagram Pra poder ver tutorial de maquiagem E eu fui sair, né? Pra comprar algumas coisinhas E o motorista falou assim Fernanda, você quer ir pro salão? Eu falei Por quê? Ele, ah, não sabia que era Halloween Que você tá com essa maquiagem desse jeito Poxa, mó mancadão Ah, mas eu nem culpo o bichinho Porque assim É realmente Eu tava parecendo a viúva porcina Da novela Como é que pode um negócio desse? Canta aí, amiga Pra ver se me tira dessa bad Esse é o momento Que eu saio da bad Olha, eu tô gatinha, Jesus Eu só vou querer um gato se for bombado É, se for bombado Se tiver um amor bom pra você Desse tamanho aqui, minha linda Não, também não tô pronta pra escuta Você é devassa, hein, garota? Quer saber, eu vou cancelar essa pizza A gente vai pra balada, minha filha Porque a gente tá podendo Você acha mesmo que tu gastou Esse três quilos de maquiagem Na minha cara pra gente ficar em casa? Gastei cinco, minha linda Ah, não me detona Três, três quilos Bolezeira Ó, esse aqui por aqui Cadê? Maravilhoso Gente, escondeu até a minha olheira Olha isso Nem parece que eu chorei o dia todo Ih, ah, merda Tá me ligando aqui Um cara chato pra cacete Vou recusar Pera aí, vamos fazer outros Vamos, vamos, vamos Ó, sextou, pessoal Tô aqui com a melhor das melhores Vem gatinhas Me maquiou, me deixou maravilhosa Me tirou da Beth Tô me sentindo Acabou o tempo dos stories Ela é devociada pra caraca, sabia? Não vou te pagar pizza mais Multishow, 30 anos com Guto TV Adoro